Música Oba, tudo bom? Eu sou o Daniel Neubauer, estamos aqui na 17ª edição da exposição do Orquidário Rio Clarense, do Cesar Wenzel. Estamos aqui com as plantas que estão, eu sou um colecionador, eu venho colecionando orquídeas há 15 anos, selecionando matrizes, fazendo cruzamentos para melhoramentos da espécie. E estamos aqui apresentando nossas plantas, vendendo e aqui a gente pode ver o perfil do melhoramento que a gente conseguiu até então na espécie. Aqui a gente tem todas as variedades dentro da catleia valquiriana, a gente tem albas, cerulhas, tipos, semialbas. A gente tem espécimes aqui de realmente qualidade muito superior. Essa é uma planta fantástica, que é o topo do melhoramento atualmente. Uma catleia valquiriana cerulha, do Marco Covolan, colecionador também há bastante tempo. E aqui a gente tem a planta campeã da exposição, catleia valquiriana tipo. Essa planta, ela é uma planta superior pela formação da flor. Ela é uma flor grande, plana, de colorido intenso para a espécie, pétalas largas e planas também, e cépalas muito bem posicionadas. É uma planta que se destaca entre as demais. Tamanho, forma e colorido. Aqui a gente tem algumas outras variedades. A gente tem uma tipo com uma coloração mais clara e pétalas não tão planas, mas ainda uma planta muito boa. Aqui atrás a gente tem uma alba, planta excelente, tamanho, substância. Aqui a gente pode observar uma semialba flâmia, planta de colorido muito bonito. É um destaque. Aqui a gente tem uma outra espécie, uma lélia púlmila, de qualidade superior, tamanho, forma e substância. A gente tem também apresentação de plantas nativas, como essa plantinha aqui atrás, chamada Kelly Cristina. Entre outras, plantas raras, de colecionadores. Tem alguma aqui, Daniel, que você se identifica aqui? Tenho algumas plantas, entre elas uma planta minha, que eu tenho um carinho especial. Uma catleia valquiriana tipo, Missakura. Uma planta que tem um leve colorido, dando todo um charme para a flor. Uma planta que encosta as pétalas aqui no meio, uma qualidade muito admirada pelos colecionadores, muito procurada. Uma planta com uma armação muito boa, uma harmonia na disposição das pétalas, cépalas e labelo, que garantem a ela um lugar de destaque. Daniel, explica para a gente, para quem estiver querendo pegar uma valquiriana, que nem essa sua, o que ele tem que se preocupar de imediato? Quais são os cuidados mais importantes? Primeiro, você tem que procurar procedência. Você tem que procurar produtores de confiança, produtores que desenvolvam um trabalho sério. Você, encontrando um produtor que desenvolve um bom trabalho, um trabalho sério, você vai ter um seedling de qualidade. Um vegetal saudável, isento de doenças e pragas, um vegetal que está bem enraizado no substrato dele, que vai garantir um bom desenvolvimento da planta. Você também tem que se preocupar com a geanalogia daquele seedling, daquela pequena planta. Você tem que olhar quais são os pais daquela planta, quais foram as plantas usadas para fazer aquele cruzamento. Você, tendo isso, você vai ter no futuro uma planta de qualidade, uma planta de forma e de armação de cor excepcionais. Você quase respondeu a pergunta, mas eu digo assim, então a pessoa hoje, o que seria uma diferença da pessoa ir no mercado e vir aqui num orquidófilo igual você, por exemplo? No mercado você vai encontrar flores mais genéricas. Você vai encontrar flores que você encontra em qualquer lugar. São plantas de larga produção. As plantas que nós, orquidófilos, colecionadores de certas variedades e de certas espécies desenvolvemos, são plantas produzidas em pequena escala para o melhoramento genético. A gente procura pais para o cruzamento, espécimes de forma superior para cruzar entre elas e obter filhos ainda melhores. Então, as plantas comerciais, elas são feitas em grande escala. Então, são produzidos clones de algumas plantas em grande escala e são vendidos baratos exatamente por causa disso. Aqui a gente procura fazer, primeiro selecionar espécimes de qualidade superior e a nossa produção, ela é reduzida. Então, você vai ter uma planta única na sua mão de qualidade superior. Planta que já foi selecionada através de vários cruzamentos e a prole dessa planta vai ser única. O que os orquidários comerciais fazem é pegar uma planta e meristemar ou reproduzir em grande escala. Então, saem todas iguais. Aqui não. Você cruza dois indivíduos, faz um pequeno número de seedlings, de filhos. Então, você vai ter plantas únicas. Você vai comprar um seedling pequeno e aquela planta vai ser única na sua mão. Legal. Para fechar, eu peguei nessa planta. Onde ela vai gostar? Que clima e qual o cuidado imediato dela? Essa é uma catleia valquiriana. Ela é uma planta originalmente do Cerrado. Ela dá em uma área entre São Paulo, Goiás, Minas Gerais. E ela gosta de muita luz, temperatura entre 12 e 28 graus, podendo ir um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima em pequenos períodos. É uma planta que gosta de substrato bem drenado. Pode ser vaso de barro, pode ser vaso de plástico. Desde que o substrato seja bem drenado. Ela gosta, por exemplo, de casca de peroba, casca de árvores. Mas você vai ter que molhar ele e ele vai ter que secar em pouco tempo. De um dia para o outro, ele já está bem drenado e secando. Mas ela gosta de bastante água e bastante luz. Deixa o contato aí, a pessoa contar a você. Eu sou o Daniel Neubauer. Meu orquidário é o DNI-O, Daniel Neubauer Orquídeas. Eu moro em São Paulo, meu orquidário é em Jundiaí. E o meu telefone é o 11, código de área, 983-837264. Pessoal, esse seedling é de um cruzamento que eu fiz, que é um selfie da Labiata Mesiana Tomahawk. Que um selfie significa que essa planta foi cruzada com ela mesma. Por que eu fiz isso? Essa planta é filha de roxo bispo. Uma planta que tem uma coloração que é chamada de roxo bispo. Cruzada com uma planta alba. Portanto, se eu cruzar ela com ela mesma, eu tenho a possibilidade de, no futuro, ter plantas tanto roxo bispo, que é a coloração da mãe, quanto com uma planta alba, que é a da coloração do pai. Então, eu fazendo um selfie dela, eu procuro plantas de novas variedades ou da variedade dos pais. Esse é um seedling que apresenta brotos totalmente sem pigmentação, com grande possibilidade de saírem albos. Quem pegar essa planta, onde ele vai colocar ela? Essa planta, ela já, ela está plantada no esfagno, no musgo esfagno. Ela pode, você pode simplesmente pegar mais um pouco de musgo esfagno ou algum outro substrato em um vasinho um pouco maior, mais ou menos desse tamanho que a minha mão está fechando nela aqui, e completar em volta e deixar crescer. Ou então, você tira com calma esse musgo, que ele sai facilmente das raízes, lava as raízes, deixa as raízes nuas, e põe um novo substrato, amarra na árvore da sua casa, pode plantar no vaso de barro ou no vaso de plástico. A gente costuma chamar de luz de catleia, que seria uma luz 50%, a luz do sol direta. Ela até aguenta a luz do sol direta, mas ela tem que sofrer um período de adaptação. Para que não ocorra a queima das folhas, é melhor a gente dar uma luz de catleia, ou seja, a luz do sol filtrada em 50%, debaixo de uma copa de uma árvore não muito densa, ou debaixo de um sombrite que a gente costuma colocar nos nossos orquidários. É boa explicação. Vai o nome identificado direitinho. É importante que vá... O restaurador tem que ter o nome da orquídea para saber o que está criando, e na hora de exposição, se ele for levar, tem que estar devidamente identificado. Era o que a gente estava explicando sobre a genealogia da planta, tá? Então, está procurando plantas de genealogia, onde os pais são conhecidos, numa tentativa do melhoramento genético da espécie. Forma e cor. É isso aí. Não precisa. Não precisa? É até a maçã. Não precisa. Amém.